Boa tarde, meninas. Hoje nós vamos estar falando no meu blog sobre um produto incrível que se chama Toxina Botox. Todo mundo sabe que tá super difícil achar no mercado um médico competente que aplique a quantidade correta no seu rosto. Então, fiz muita pesquisa e o meu é o Jesuína Ruda. A clínica dele tá ficando ali na... Sabe, quando desce e cruza ali na... Então, eu vou falar super rapidinho porque eu tenho agora a consulta de retorno, tá? Que a gente vai tá aplicando um pouquinho mais aqui na minha pálpebra. E no meu próximo vídeo a gente vai tá falando sobre esse novo procedimento chamado Bunchectomia, que é o procedimento que a Gisele Bintin fez pra ficar com aquele rosto super fino de top model. Eu vou tá tirando agora a foto do antes e depois do retorno pra vocês estarem conferindo o super resultado. Oi, lindas. Eu sei que eu tinha prometido pra vocês falar sobre a Bunchectomia, mas aí eu liguei pro meu super dentista das celebridades, o doutor Irfeu Saraiva, e infelizmente ele não tava tendo horário até 2027. Então, vou tá falando de maquilagem. Certeza que vocês devem tá se perguntando, nossa, mas ela deve usar maquiagem muito cara pra manter esse rosto perfeito. Não, tá? Não. Na verdade, eu uso um produto só pra tudo, que é um esmalte vermelho. Com o mesmo esmalte vermelho, meu, eu faço a boca, tá? A bochecha, tá? E se quiser também, tá super na moda, aqui, sombra vermelha, tá? E aqui tá o resultado. Oi, meninas. Bom dia. Hoje eu tô aqui pra tá falando pra vocês sobre os meus truques de bronzeamento, tá? Então, eu sei que vocês se perguntam, nossa, o que será que ela faz pra manter essa pele super hidratada e bronzeada? Truque é muito fácil. E o primeiro ingrediente que você vai tá precisando é óleo de cozinha, tá? O outro produto que você vai tá precisando é Coca-Cola Zero. Gente, importante ser zero por causa do aspartame, tá? O açúcar não dá a mesma liga. Pimenta, biquinho. E o produto final, gente, é a maionese, tá? Olha só, vale super a pena você investir um pouquinho mais, tá? Pagar um pouquinho mais caro pra uma maionese de qualidade. Vai fazer diferença. Bate bem, tá? E aí é só aplicar. Aplica no rosto, no cabelo, tá? E se tiver com fome, já passa no pãozinho. E esse é o resultado final. Bom dia, lindas. Como hoje minha voz não tá muito boa, eu resolvi fazer um tutorial pra vocês, tá? Mostrando os aquecimentos vocais que eu faço pra melhorar a voz. Eu não vou tá fazendo o mimimi, porque tem muita gente já fazendo mimimi na internet, tá? É muito mimimi pra colocação. Então eu vou tá fazendo o momomô, tá? Que eu acho que vai tá acrescentando mais nas nossas vidas. Começa no grave. Momomô, 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 momomô. E aí vai pro agudo, tá? Que eu acho mais legal. Momô, 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 momô. Você fica mais ou menos agora, umas duas horas intercalando, tá? Agudo grave, agudo grave. E aí você percebe como a voz volta rapidinho, tá? É demais esse exercício. Pode fazer tudo três, quatro vezes por dia. Não tem contração mesmo, tá? Super funciona.